Fala, meus queridos! Tudo bem? Tudo tranquilo? Seguinte, hoje nós temos uma receita de bolo red velvet diferente. Por que é diferente? Eu resolvi mudar o recheio tradicional, resolvi mudar a forma, fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer naquela forma piscininha, sabe? Para não ter aquele trabalho de ficar cortando, de ter que colocar aquele acetato em volta. Lógico que a gente já fez um monte de bolo assim, mas hoje eu estava querendo facilitar para mim e para todo mundo. Vamos aprender junto essa receita? Vocês não vão acreditar como fica esse negócio. Vamos junto no passo a passo? Beleza? Então vem com o Barba! Já misturei o limão no leite e a gente reserva pelo menos por 15 minutos. Agora a gente vai colocar aqui a manteiga. Vamos juntar o açúcar. E vamos bater isso aqui até ficar bem misturado, bem homogêneo. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora nós vamos juntar os ovos e vamos bater. Três, quatro minutinhos até ficar um creme bem liso. Tá pronto. Agora nós vamos peneirar os sólidos. Vamos colocar aqui a farinha. O cacau em pó. E o fermento. E vamos peneirar tudo isso aqui. Vamos juntar aqui, pessoal, meia colher de sopa de essência de baunilha. Vamos misturar. Para incorporar bem essa baunilha aqui. E agora nós vamos juntando aos poucos os sólidos que a gente já peneirou e batendo. Vamos colocar mais um pouco. E vamos colocar mais um pouco. E vamos colocar o resto aqui. Vamos bater até ficar bem misturado. Prontinho, já está bem misturado. Agora nós vamos colocar o corante. Vamos tomar cuidado na quantidade, pessoal. Estou colocando aqui meia colher de chá só. Para não amargar. Não adianta colocar muito, tá? Então a gente vai bater e vai ver a tonalidade que vai ficar. Se precisar, a gente coloca mais. Porque isso depende muito do corante, viu, pessoal. Tem uns que são mais fortes, outros mais fracos. Então vamos ver como que vai ficar. Vamos juntar aqui o nosso leite com limão que já talhou, né? Ele fica assim meio ralinho mesmo. Nós já vamos aproveitar e bater tudo junto. Ó, eu achei a tonalidade boa. Não vou colocar mais corante, não. Está de boa já. Então, pessoal, eu vou usar essa forma aqui, balerina, né? Ela já tem uma cavidade. Aqui tem 3 centímetros de fundura por 22. Para untar a forma, eu vou usar o desmoldante, tá? Se vocês não tiverem, usa o óleo mesmo. E não precisa enfarinhar. Porque senão a farinha vai escurecer aquele vermelho que fica o bolo. Quando desenformar, vai estar escuro. E não é isso que a gente quer. Então vamos colocar aqui a massa. Olha que massa linda, que cor linda. Vamos colocar aqui. E nós vamos levar ao forno. 180 graus pré-aquecido. 30, 40 minutos. Mas faz o teste do palitinho de dente antes. E o palito tem que sair sequinho, certo? Aí, pessoal. Já ficou pronto. Já desenformei. Olha que coisa linda. Ficou perfeito, né? Então a gente reservou o bolo. E nós vamos fazer aqui o nosso recheio, né? Na verdade, isso aqui é uma mousse de maracujá. Então aqui vai uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Vamos bater isso aqui e misturar muito bem. Vamos colocar aqui, pessoal, um envelopinho de suco tangue de maracujá. Se vocês quiserem, vocês podem substituir por suco concentrado. A mesma medida da caixinha de leite condensado. Mas eu não tinha aqui. Então fiz com o suco, certo? A gente tem que fazer com o que tem, mano. E vamos batendo até criar consistência. Vai ficar bem firme. Com o suco concentrado, fica firme também. Não tanto, mas fica. Dá certo também. Olha aí como é que ficou. Então já vamos colocar no bolo. Não levei na geladeira essa mousse, tá? Já estou colocando direto aqui. Vamos preencher, colocar toda ela. Vai caber tudo aqui. Vai ficar até em cima. Agora a gente vai dar uma nivelada, espalhando tudo direitinho para não sobrar nenhum cantinho vazio. E ficar bem certinho. Vou usar essa espátula aqui para ficar bem retinho. Porque nós vamos colocar uma ganache aqui em cima, né? Então quanto mais retinho tiver aqui, melhor. Pronto. Beleza. Agora vamos reservar esse bolo na geladeira para a gente fazer a nossa ganache. Ó, eu tenho aqui 250 gramas de chocolate meio amargo picado. Vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre as pausas. Prontinho. Já derreteu, ó. Totalmente derretido. Nós vamos juntar aqui uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar até ficar totalmente incorporado esse creme de leite aqui e ficar a ganache bem lisinha. Prontinho. Olha aí que beleza que ficou, ó. E já imediatamente, já vamos colocar aqui por cima do bolo. Vamos despejar tudo aqui e nivelar. Vamos nivelar aqui com a espátula, pessoal. Se vocês não tiverem, vocês usam uma colher. Alguma coisa que sirva aí para fazer esse nivelamento aqui, ó. Prontinho. Eu tenho aqui, pessoal, 100 gramas de chocolate fracionado, tá? De boa qualidade. Para banhar o morango, esse chocolate aqui não precisa de temperagem, tá? Tenho aqui alguns morangos. Comprei uma caixinha de morango. Já estão lavados, higienizados e tem que estar bem seco, tá, pessoal? Esses morangos aqui. Senão o chocolate não pega. Já derreti o chocolate no mesmo processo que eu fiz com o outro, no micro-ondas. Já forrei uma forma aqui com papel manteiga. E, ó, a gente segura no cabinho do morango, mergulha ele, escorre, né? E coloca ali na forma com papel manteiga. Agora a gente leva no congelador por 5, 10 minutinhos para depois enfeitar o bolo. Então vamos lá, vamos enfeitar. A ganache não precisa estar totalmente firme para a gente enfeitar, não, tá? Já pode enfeitar com os morangos. E eu vou colocar aqui um do ladinho do outro. E tá aí, pessoal. Vamos levar para a geladeira por 8 horas. E olha aí, pessoal. Olha o resultado. Ficou top, hein? Olha isso aí. Realmente ficou parecendo um veludo vermelho essa massa. Sensacional. E aí, meus queridos. Vamos experimentar esse negócio aqui? Olha isso. Vê se isso não ficou bonito. Olha. Nossa. Bom, vou começar pelo moranguinho, né? Vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Morango e chocolate não combina? 100%. Agora vamos ver aqui, ó. Olha essa textura. Olha isso aqui, mano. Ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Hum. Sensacional. Ganache. Mousse de maracujá. Esse bolo red velvet que eu fiz a receita é muito macio, é molhadinho. Não precisa molhar ele. Ele é uma massa amanteigada, cara. Ó. Show de bola. Vamos ver mais um pedacinho aqui para ter certeza. Hum. 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 Sensacional. Sucesso. Faz. Que é garantido. Depois vocês me falam. Coloca aí nos comentários. Faz e coloca aí nos comentários. Marca a gente também lá no Instagram. Tamo junto? E aí? Gostou? Fechou? Então curte e compartilha esse vídeo, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí para você receber as notificações. Quando eu colocar novos vídeos. Beleza? Manda um salve aí para o Barba nos comentários. Fala de onde você está falando. Para a gente saber até onde os nossos vídeos estão alcançando. Tranquilo? Tamo junto? Um salve aí. Mamão. Um salve aí.